Fala aí galera, beleza? Eu queria fazer esse vídeo rapidinho aqui pra conversar com vocês. Uma coisa que andou me chamando a atenção, porque esses últimos tempos eu tenho recebido alguns e-mails de algumas pessoas meio insatisfeitas com relação ao TCC. Pra que eu tenho que fazer o TCC? E aí tem gente lá me xingando... Bom, primeiro eu quero deixar muito claro que não fui eu que inventei a obrigatoriedade de fazer o TCC, tá? Isso daí é uma obrigatoriedade imposta pelo Conselho Nacional de Educação, mais especificamente dentro do seu curso, da área da formação que você tá fazendo. Então aí que você tem que ver junto ao seu conselho se ele é obrigatório ou não. De qualquer forma, não é nem sobre a questão da obrigatoriedade que eu queria falar, tá? Eu queria falar mesmo sobre o porquê de fazer um TCC. O TCC, ele não... mesmo pra quem não vai seguir uma carreira acadêmica, tá? Muita gente me diz assim, ah, mas eu não vou nem seguir carreira acadêmica, pra que eu tenho que fazer o TCC? Bom, a pesquisa que você vai fazer no TCC, realmente ele tem um caráter acadêmico. Ah, mas eu não quero seguir carreira acadêmica. Bom, se você não quer seguir carreira acadêmica, imagina dentro da sua área de formação as potencialidades pedagógicas que você tem quando você constrói um TCC. Então vamos lá. Primeiro que você tem que ter uma leitura muito boa. Ou seja, quando você tá fazendo o referencial teórico do seu projeto de pesquisa, do seu TCC, você tem que ler. E, infelizmente, a gente tá num país em que as pessoas não curtem muito a leitura. Então a leitura, ela é fundamental pra você fazer o seu trabalho de conclusão de curso, o seu relatório, o que seja. Então, a leitura, a análise sobre aquilo que você está lendo, a síntese daquilo que você está pesquisando, que você está lendo, coletando, interpretando, relacionando, comparando. E aí escrevendo, colocando aquilo com as suas palavras, colocando aquelas ideias, com a sua crítica, com a sua análise. Isso do ponto de vista pedagógico, pro seu desenvolvimento intelectual, da sua interpretação de texto, do seu poder de argumentação pela modalidade escrita, é fundamental pra qualquer profissão, pra qualquer cidadão deste país. Tanto é que muitas escolas de ensino médio, seja pública ou particular, estão trabalhando com essa modalidade. Estão colocando seus alunos no ensino médio pra fazer o trabalho de conclusão de curso. Isso é muito legal, isso é muito importante, isso é muito bacana pro desenvolvimento mesmo do indivíduo. E nem falando especificamente na ciência, na pesquisa, mas pro seu desenvolvimento dessa capacidade leitora e escritora. A outra coisa é você aprender a fazer uma pesquisa. A gente faz pesquisa o dia inteiro sem saber e muitas vezes de maneira errada, por não saber pensar metodologicamente. Tudo que envolve a nossa vida, a compra de um produto ou de um serviço, a pesquisa por um melhor preço, uma pesquisa de opinião, um estudo de caso. E todas as profissões envolvem a pesquisa científica. E aí é no TCC que você vai exercitar isso na prática. O povo não reclama tanto que a faculdade é teórica, que a escola é teórica. Então você tem a oportunidade de apresentar uma prática e de fazer uso desses instrumentos. Aprender a pesquisar. Aprender a buscar fontes. Aprender a coletar dados. Aprender a interpretar esses dados. Deu pra entender? Então, esse vídeo curtinho, rapidinho, enquanto eu tô caminhando aqui pro meu local de trabalho, é mais pra gente trocar essa ideia mesmo sobre as potencialidades de se fazer um trabalho de conclusão de curso. Então, toda vez que você se perguntar pra que eu tenho que fazer isso, pense no que você está aprendendo ao fazer isso. Tá bom? Valeu? Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva aí. Vamos trocar ideia sobre esse assunto. Quais são as suas experiências em relação ao trabalho de conclusão de curso, ao TCC? Falou? Um forte abraço aí e até o próximo.